Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz este capim dos pampas. Para fazer o capim dos pampas eu usei juta, cola quente, pente e escova pet. Neste capim dos pampas eu vou fazer com a vareta de algodão doce, mas eu costumo usar essa vareta aqui que ela é de MDF, que ela é bem mais forte. Ok? Então vamos com a do passo a passo. Essa juta ela tem 1,40 de largura e aqui eu estou com 60 centímetros. Eu vou dividir em três tiras de 20 centímetros, tá? Então assim, para começar eu vou cortar um pouquinho essa lateral que vai ser melhor para a gente puxar o fio. Você dá uma cortadinha aqui na pontinha aqui. 20 centímetros, você o que que faz? Puxa o fio. Depois que você tirou o fio, que dividiu, então a gente vai fazer o que? Vamos passar cola branca em dois fios aqui da juta, tá? Olha, a cola branca tem que estar pura, para ficar bem firme. Depois que a cola branca secar, você vai cortar. Ela fica bem sequinha, olha aqui. Daí você vai desfiar, vamos tirar esses fios todos. Gente, só vou dar uma dica. Quando você tirar esses fios aqui, não jogue fora, já vai juntando tudo. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Olha. Eu reservo assim, olha. Porque a gente vai precisar desses fios depois. E também, eu vou mostrar outras artes que eu fiz usando esses fios, tá? Ó pessoal, então tem aqui, ó, todo desfiadinho. Os três, os três pedaços de 20 centímetros. Agora eu vou montar. Vou usar, então, duas varetas de algodão doce. Vou passar uma fita crepe, para juntá-las aqui, para mim, ó. Aqui, nessa parte aqui de baixo, eu vou tirar um pedaço. Aperta bastante, tá? Olha, assim, ó. Bem firme. O começo, pode dar mais umas voltinhas aqui em cima. Você vai apertar e empurrar. Vai para cima, assim, ó. Aperta e empurra. Agora eu vou colocar o segundo. Gente, é muito importante fazer isso aqui, tá? Não esqueçam de fazer. Que tem que apertar e empurrar. Ó, assim. Se não vai soltar, na hora que a gente vai pentear, ele vai soltar. Por isso que tem que ser bem justinho, assim, ó. Bem esticadinho. E apertar. Com toda a força. E ele também tem que ficar assim, olha, gente. Junto, tá? Não pode ficar espaçoso mostrando a vareta. Tem que ficar assim, ó. Junto. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o final, como é que eu faço. Agora, eu vou emendar essa outra aqui, ó. Vou botar a fita crepe. Então, você pode usar. Então, eu vou botar aqui. Aí eu vou botar aqui. E aí E aí Pessoal, então assim, eu dei as três tiras aqui de juta, mas se você quiser fazer só duas, também pode. Eu fiz as três que eu fiz, olha, o tamanho que fica. Pra vocês terem uma ideia, deu 40 centímetros. Você toma cuidado aqui, eu não pegar, pra não quebrar, porque depois a gente vai passar junto aqui o fio, daí ele vai ficar mais firme. Agora, a gente vai ajeitar os fios. Porque ele ficou enrolado, vamos tirar com o pente, assim, ó, soltando. Bom, agora dele bem separado os fios, ó, a gente vai fazer o que? Eu vou molhar, eu vou lá na torneira e vou lavar, jogar uma água por cima, tá? Ó, pessoal, então eu molhei. Olha como é que ele ficou, ele enrola um pouco. Daí você vai ajeitar aqui. Agora, a gente vai pentear. Dá uma ajeitada. Então, agora a gente vai penteando, ó, e vamos tirando aqui, ó, o excesso que tem. Deixar um pouco mais fina a juta. Ó, então eu penteei bastante, olha como ele ficou, bem solto. Olha, como ficou. Tirei esse tanto aqui, ó. Agora, tem que ser estendido no varal. Qualquer lugar, tem que pendurar ele. Daí a gente vai, eu faço assim, ó, eu pego um saquinho plástico e amarro aqui. Ele tem que secar assim, ó, pra baixo, tá, gente? Não deixa ao contrário, ele tem que ser pendurado assim, ó. Deixa assim até secar. Depois dele bem seco, gente, olha como é que ele ficou. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora, vou pentear. Então, vamos lá. Olha, pessoal, depois dele bem penteado e escovado. Olha que lindo que ficou. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Gente, o certo mesmo é colocar três varetas, pra ficar mais firme, tá? Antes de você fechar aqui, ó, é bom colocar mais uma. Então, eu vou colocar só mais essa aqui por fora, pra vocês verem como é que eu faço. Eu vou... Ai, olha só. Vou cortar um pedaço. Agora, se você... Vou passar aqui a cola de silicone. Eu vou cortar mais um pedaço aqui, pra emenda ficar melhor, mais firme. Gente, eu vou mostrar como é que eu emendo aqui, pra ficar bem firme. Então, eu vou pegar aqui... Esse... Esse... Pra fazer o acabamento, eu separei seis fios da juta. Então, eu vou usar aqui cola de silicone. E... Pessoal, olha o acabamento, como é que ele ficou. Quando eu faço com a vareta de MDF, não há necessidade de cobrir a vareta, olha. Eu só faço o acabamento aqui. Então, agora vamos finalizar. Vou usar agora o fixador de cabelo. Pessoal, olha depois de pronto. Que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, dá um like. E se inscreva no meu canal. Um beijo. E se inscreva no meu canal. E se inscreva no 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 canal. Legenda Adriana Zanotto